Com o projeto Sala de Aula Ampliada, os alunos do curso de Geografia foram até a cidade de Amantina colocar em prática os conteúdos aprendidos na teoria. Veja como foi essa viagem. As atividades de campo são indispensáveis para a formação do profissional da geografia. São nelas que o aluno tem contato com todos os recursos, paisagens e personagens que estuda em sala de aula. Pensando nesse aprendizado, professores do curso organizaram uma viagem com os alunos para a Conceição do Mato Dentro e Diamantina. Com tamanha riqueza de paisagens e uma geografia tão peculiar como a de Minas Gerais, já era possível aprender antes mesmo de chegar aos destinos. Essa área toda do campo rupestre tem uma importância da etnobotânica. O que é a etnobotânica? É a botânica no universo da cultura. Então, esses campos, a gente está entrando na área do Cerrado, que tinham mais de 400 comunidades indígenas, mais de 400 etnias, que tinham um saber dos sistemas de cura pela vegetação. Em Conceição do Mato Dentro, cidade onde está uma grande mineradora, os alunos pesquisaram e avaliaram os impactos ambientais da atividade de mineração, a partir da observação e da conversa com moradores. A ideia aqui é que a gente consiga construir uma análise das áreas que nós estamos passando, a partir de todo o conhecimento que vocês adquiriram no decorrer do curso e estão adquirindo ainda nesse semestre. Então, a nossa ideia aqui em Conceição do Mato Dentro, ela partiu de um empreendimento. A antiga mineradora MMX, que tem um mega complexo minerário nessa região, que está passando por um licenciamento ambiental complexo, complicado. Na pauta de atividades, não faltaram assuntos importantes para o aprendizado dos alunos. Em Diamantina, cidade histórica, uma aula a céu aberto sobre ocupação e urbanização. A mineração, ela gera uma urbanidade, não no sentido de civilidade, mas no sentido de aglomeração. No Brasil, havia um modelo de ocupação de rede urbana de pé de galinha. Milton Santos chamou isso de modelo arquipélago, né, que você tem. É como se você tivesse uma ilha central e um conjunto de ilhas ao seu redor. Ou seja, você tem Diamantina e você tem uma série de distritos povoados, enfim. Também faz parte da formação do geógrafo conhecer a história e seus desdobramentos. Em Diamantina, os alunos estiveram em um antigo quilombo. Aqui no alto, existe a possibilidade dessa área aqui ter sido uma comunidade quilombola. Uma comunidade quilombola proveniente dessa ocupação histórica, minerária. Então, a gente já começa a ver essa questão da interseção, do acesso da geomofologia afetando a história e a ocupação da região. Isso aqui, por muito tempo, era uma área quilombola com um tipo de urso. Inclusive, esses quintais que parecem tão pequenos aí, eles chegaram a... O garimpo em si, ele chega num ponto que há uma falta de abastecimento. Esses quilombos, Milho Verde, o quilombo das Araras, eles terminam tendo um papel quase que negociador. A relação do homem com o meio ambiente é um dos temas mais importantes da geografia. Cheguem aqui só pra vocês verem o que acontece com o caule. Pra vocês verem o que é o extrativismo, a presença humana, sem pensar que tá destruindo tudo. O babatimão, olha, estão vendo aqui? Fica a casca toda retirada. É, eu não posso... Só mostrar aqui, ó, entre a casca e entrecasca, isso aqui vermelho é a presença do tanino que eu falei que é cicatrizante. E a população indígena tratava os animais com babatimão. Com a riqueza natural existente em Minas Gerais, não faltou a oportunidade para aprender.